Vamos lá, estamos aqui com o Zezinho mesmo, acho que é o Zezinho né, deixa eu dar uma olhada aqui É ele mesmo, o Zezinho, é esse mesmo Da outra vez, da outra parte, quase peguei o bonequinho errado Vamos lá, vamos continuar Eram só histórias Meu tio viu o que ele queria ver Degas se sacrificou para proteger este mundo Mas ainda há trabalho a fazer O que você entende de sacrifício? Tirana, a lei do paraíso nos proíbe terminantemente de interferir no mundo mortal Porém, você o fez, sem evitar Eu sou culpado sim, Impérios, de fazer justiça Enquanto você se esconde atrás de seu trono Silêncio! Você responderá por suas transgressões Você não pode me julgar Eu sou a justiça encarnada Nosso propósito é maior Proteger os inocentes Mas se nossas preciosas leis os impedem de agir Então, eu não serei mais seu irmão Você escolheu Ser um de nós? Sacrilégio Assim, eu caí Voluntariamente Pois a humanidade É a única esperança do mundo Eu nunca acreditei Em suas histórias loucas Seu trabalho Inacabado Eu terminarei, tio Pode contar comigo Agora que Tristram foi Que foi salva Irei a Caldium A grande metrópole do oriente Ela caiu diante de um dos derradeiros senhores do inferno Belial Eu a libertarei Beleza, estamos aqui exatamente de onde paramos no ato 2 Vou dar uma arrumadinha no Zezinho Que o bichinho tá feio pra caramba A moeda dos transmogs Tá aqui Vou falar com você aqui, minha filha O que? O negócio tá feio pro meu lado Ó, o Zezinho pegou um arco ali que eu não queria, viu Zezinho Olha que arco doidão, mano Nossa, o bagulho tá vomitando o arco Dificilmente eu ganho uma transmog nova, hein Eu vou colocar uns bagulhos bem loucos nele aqui Calma aí, vou colocar esse aqui Já tá, né Beleza, já tava Isso aqui Olha aqui, que isso, mano Cadê o que? Eu ia colocar esse aqui mesmo Vou colocar esse aqui Pô, mas a cor não tá legal Não tô gostando dessa cor aí, viu Zezinho Vou colocar esse aqui, ó Esse peitoral aqui Cadê? Deixar o bicho monstrão, mano Deixar o bicho monstrão Logo, logo eu pego outro capacete Vai mudar Vai ficar uma merda E essa aqui, ó De sei lá do que porra que é essa aqui Perneira Vou colocar a perninha nele aqui Bonitinha também Vou colocar o set completo aqui Calça também Vou colocar o mesmo set aqui Esta aqui Cinto Oh, tô sem cinto, cara Vou comprar um, então Tô sem cinto, véi Vou ver aqui se esse maluco Tem algum cinto pra mim fazer Deixa eu ver aqui Cinto Cadê o cinto 70, 70 Eu tô no level o quê? Eu não lembro que level eu tô, viu pessoal Mas vamos ver aqui Tem um cinto aqui Requiem level 9 Vou fazer um cinto qualquer aqui Só pra gente não ficar sem nenhum Calma, esse cinto aqui também, mano Tá Aí que eu me fudei, mano Olha isso Não, mano Tem um equipado ali, cara Porra, eu tô vacilando É que no transmog não dá mesmo pra mudar o cinto Puta que pariu, eu sou burro também Calma aí Deixa eu Deixa eu Deixa eu dropar esse lixão aqui Deixa eu ver como é que tá o meu personagem Tá mais ou menos, né Tá meio colorido aí Meio dourado com cinza e preto Tá meio zoadinho Mas, né Vamos lá Não tem problema não Vamos lá Vamos lá pra primeira missão logo Falar com a Leia aqui Antes de mais nada Também esqueci de mexer na habilidade No No último vídeo Eu não mexi nas habilidades Deixa eu dar uma olhada aqui Rapidinho Eu abri ali Alguma coisa Eu vou pegar Mina terrestre Colocar a mina terrestre Pra gente ver como é que é Como é que funciona Vantagem tática Sempre que usa o salto mortal Pode Poder das sombras Curtina de fumaça Parabra 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 Não quero isso aqui não Tipo isso aqui E o ódio tá muito bom Não preciso de Aumentar mais Enquanto não vem inimigos Num raio de 10 metros Todo o dano é aumentado em 20% Não Vamos deixar Deixa eu ver esse primeiro aqui Emoção da caçada Inimigos atingidos Pelos seus feitiços Que gastam ódio São desacelerados Em 80% Por 2 segundos 2 segundos é muito pouco Deixa eu ver esse aqui mesmo Que tá aqui Não tem problema não Deixa eu ver o meu bichinho Aqui como que tá O seguidor Ele não tem nada Olha aqui Eu já tinha mexido Nisso aqui da outra vez Não sei porquê Deixa eu ver aqui Disparo Incapacitante Ataque de longa distância Que reduz Esse aqui Vamos usar esse aqui Ô miséria Oxente Não era pra ter certeza Isso aqui não Confundo pra caralho Isso aqui viu Vamos ver isso aqui Ele carga 6 segundos Luta suja Cega os inimigos Durante Diante do vigarista O outro é o que? O vigarista Desaparece temporariamente Quando está em perigo Ah pelo amor de Deus Vai correr Dá briga não Vamos lá Causa dano em área E tem chance de atordoar Os inimigos Isso aqui O vigarista Dispara várias Setas de uma vez Vamos deixar esse aqui Também Não tem problema não O que importa Ele ajudar um pouco Né 1,2,3 Mesmo agulho Acho que tá tudo certo Vamos lá Vá ao bazar De caldem Mano Tá ruim pra me ler Porque eu jogo longe Da TV Tá pessoal Então as vezes Eu erro aqui Mano É ruim pra me ler Que merda Que merda Que essa mãe aqui Achara Olha só É o meu dia de sorte Existem ilusões Mas eu consigo ver O que realmente são Feitiços demoníacos do corpo Eles levarão Opa 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 Já Nem fiz nada Aqui Já fui pro lado 18 Mas eu começo A arma A vejo Cai nessas Preda Aqui Tá osso Cuidado Eles estão por perto Como assim O caminho Derruba logo Isso aí Desplode Isso aí Logo Meu Deus Que embaçana Muito obrigado Minha filha Nossa Ó Metei fogo Nos caras Aqui Olha com o lobo de ferro Jaruf Interrompa o ritual Do conclave Oculto Interrompa o ritual Do altar secreto Provavelmente Isso aqui Vai tá Subterrâneo Cara Mas vamos seguir A trilha aqui Vamos ver As cobra Há mais uma ilusão Aqui Os cultistas Tentaram Ocultar as pegadas Ó o bicho fugindo Peraí Doidoce Se seguirmos Os rastros Chegaremos Ao convívio Deles E daremos Fim A seus rituais Ah Tem que seguir As pegadas Puta que pariu Eu tô ligado Essa missão Cara O ódio Do meu bonequinho Tá muito bom Nem sei Que eu coloquei Nele Que ficou Tão bom Assim Aê Spod na mina Aí Facilão Vou nem pegar Aqueles negócios Última parte Ficou grande Deu quase Uma hora e meia De vídeo Então não tô Me importando Muito Se eu demorar Aqui também Não O que tem Aqui Nada Ó a pegada Eles vêm pra cá Então Pra achar Agora O resto É a pegada Deles Cara É foda Tem muito Caminho Aqui Meu Deus Ó Tô mandando Lá Pra baixo Então Vamos lá Mas tem uma skill Eu não sei porquê Que merda Que eu tô fazendo Caraca Mano É pra cá Subir aqui A gente Dá a volta Aqui Ó A pegada A gente Tinha que seguir Pra cá Ó Que merda Esse é um dos covis Dos cultistas Parte da ilusão Está sendo gerada Lá dentro Só espero que você Não seja Uma ilusão O que você quer O ritual Interruptível Isso vai remover Parte da ilusão A cará Te abençoo Obrigado Pegar a bolsinha Aqui Ah não Esse aqui Tá levando Lá pra baixo De novo Não Calma Deixa eu ver Aqui no mapa Você tá mostrando Dessa vez Tá não Essa aqui Agora que me ferrei Mas vamos Pra cá Então Tá colocando Alguma coisa Ali embaixo Tem uns bicho Ali Vamos ver O que tá pegando Ali Bicho zoando Aqui Vamos acabar Com essa festa Aqui Vamos descer Ver O que tem Aqui Vamos largar Tu veio até Aqui embaixo Vamos lá Pessoal Acha a pegada Aí dos caras Velho Tá foda Ah pra cá Não é agora Pra cá Não é agora Vamos dar uma olhada Aqui Vai Acho que lá Não é abrir a ponte Agora não Pra me interromper Aqui Antes tem que Vim aqui Tem que interromper O culto Dos caras Não há disciplina Suficiente Opa Beleza Olha que bizarro O cara Olha isso Nossa Velho O bagulho é louco Ó Vamos lá Agora a gente pode ir lá Na ponte Diga Diga-me O que você fará Quando o Magda morrer Eu matarei o mestre dela Belial E seu irmão Asmodan As longas sombras Dos senhores do inferno Sumirão Eu acho que é a hora De você saber a verdade Vamos minha filha Ajuda aqui Nós Eu não sou Ele nos treino É sempre bom ver você Cruze a ponte Do canhão negro Fica a norte daqui Mas é bem longe Vou ficar com a mina Que ela é melhor que o cara Viu mano Pra frente Não vou trocar mais O seguidor não Eu vou mexer nos bagulhos dela Também Da habilidade dela Depois Tem que achar o que aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui no mapa Encontre o É entreposto De Cassim Cassim Quem é essa miséria Cassim Uma coisa que eu estou reparando Cadê meu unicórnio Pra ele pegar as moedas Tava com o unicórnio na última gameplay, carai Deixa eu dar uma olhada aqui, velho Por que ele saiu? Ué, velho Preciso de alguém pra pegar as moedas pra mim, velho Ficar correndo atrás de moedinha não dá não Deixa eu dar uma subindo aqui Se você ficar com sede, eu posso conjugar a água Sangre imundos O senhor da mentira é o mais dissimulado dos sete males O mestre da ilusão Supostamente, as modelas teriam se revoltado contra os males supremos Subimos, preciso chegar Aí está você entregue a mim para virar sacrifício Um presente para Belial É mesmo, Magda? Ou será que Belial está... Não! Ele jamais me trairia Matei-me Belial é o senhor da mentira, Magda Você morreu no momento em que matou Deckard Esta é a verdade Vamos libertar essa galera aqui? Vamos aí, pessoal Vamos sair daí Bem atento Eles iam nos fazer de sacrifício para Belial Lobos de ferro, tomem a cidade Abra a joala trancada Já abri todo mundo, hein Porra, está esperando o que para ir embora, pessoal Mate os demônios disfarçados Não se bloqueie Não se bloqueie das cordas Toma, toma Tem mais? Tem mais aí para nós? Missão cumprida Ganhei um cinto, velho Vamos ver aqui o cinto que eu ganhei É ruim para carai O capacete que eu tenho aqui é melhor Vou trocar já O Zezinho ficou zoado Mas deixa Não tem problema, não Encontre sei lá quem Vamos lá Seu medo será seu fim Eita, como é que nós vamos encontrar Essa miséria aqui agora, hein Deixa eu dar uma olhada no mapa Ver se está Não está Vou ficar matando esses bichos aqui Eu vou perder muito tempo, cara Até eu achar o lugar Sem nem onde eu estou indo Sinceramente, estou indo embora aqui, velho Sem nem onde estou indo Ó, vim para o lugar certo, né Cagada, mostra Essa mina não serve para nada, velho Vou tirar essa bosta Caraca, ficou 19 Vai, sai daí, meu filho Vai, vai embora Vaza daí também Forças malignas Certificam As armas Atendem muito com essa luta Liberar o pessoal aqui Liberar o pessoal Pode ir embora Pode ir embora Eita, estava bom demais Para ser verdade Vizinho ligou o som Fodeu Eu estava reparando no outro vídeo Que não estava saindo o áudio dele Do som, o barulho dele, não Mas acaba me incomodando Mesmo assim Fazer uma limpa aqui Encontre o covil Não sei do que Não sei do que das bruxas Eu acho que é ali Onde eu estava ali Porão de acauro Você tem que achar o que? Vamos dar uma olhada nesse porão aqui Tinha vindo aqui já Que bosta Encontre o que? Que droga Isso aqui está fechado? Galera cutuando aqui Vai fazer o culto na cadeia Encontre o covil Da bruxa Não sei do que das quantas Meu Deus Encontre um monte de lugar Olha o tamanho desse mapa Puta merda Cidade de sangue Deixa eu dar uma olhada aqui Está o machado Para você está ótimo Não é minha filha? Ai 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 Vamos ver aqui Encontre o covil Da bruxa Em Alcarnos Alcarnos Está na Da nova Tristan Aqui no mapa Não aparece Onde tem o nome do lugar Se tivesse Me ajudava bastante Eu sei que fica em Alcarnos Então vamos ver Se nós achamos esse lugar Aqui Não sei se está no lugar Certo Vento Vento Se loco das contas Que não é Alcarnos Estrada para Alcarnos É para cá Será que Alcarnos É para cá Essa merda? Será que é aqui mesmo? É aqui Alcarnos Eu vim para cá Que eu não vi Ainda bem que eu li Eu ia descer Todo aquele mapa Para ver se eu achava Ainda bem que eu li A localização Aqui Não pode estar Muito afobado Nesse tipo de jogo Não Querer ir para qualquer lugar Não tem que ter um pouquinho De paciência Ler um pouco As coisas Olha a destruição Que tá aqui Velho Puta merda Olha Só as carnificinas Doido Ele era um anjo Mas se tornou um homem Seu destino está selado Magda Sua fuga termina aqui Não importa Enquanto você me caçava A guarda imperial de Belial Capturou sua bruxa Léal Logo Belial terá o poder dela Tem que passar Acontece Logo NIN Dr. Ela foi consumida pelas trevas. Me entristece ver isso. Volte ao acampamento oculto. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui antes que em volta. Acho que essa primeira parte do Ato 2 a gente já finaliza aqui. Beleza, vamos voltar. Tamanha desgraça só acontecerá no dia em que eu estiver morto. Beleza, pessoal. Terminamos a primeira parte do Ato 2. Então é isso. Vou falar aqui com Tirael, Triel, sei lá nessa porra aí, mano. Vamos dar uma olhada aqui antes aqui nos equipamentos. É lixo, lixo. Isso aqui aumenta um pouco a minha vitalidade. Não, caralho. Porra, velho. Vou colocar isso de 40 aqui. Tudo bem com outro lendário, mas... Não tem problema não. Dá uma olhada ali. Ali aumenta a minha vitalidade também, mas eu não vou trocar. Olha isso aqui. Cadê a calça? Essa calça aqui é melhor. Cinto não. Arco. Também não. E é isso. Vamos ver minha seguidora aqui. Se tem algo para colocar nela de legal. Nada, né, minha seguidora? A seguidora é bonitinha. Olha aí. Não tem nada, hein, minha filha? Vamos pensar esqueceu aqui para você não ficar carregando porcaria, tá bom? Habilidades. Aqui eu não desbloqueei nada até agora. Vou dar uma olhada aqui no inventário. Que rapidão. Deixa eu só... Vamos ver. Vamos reciclar essas merda aqui, vai. A gente repara. Eu não tenho nenhuma peça de armadura com engaste. Depois que eu pegar uma armadura fixa, que eu for ficar com ela mesmo, eu vou fazer um engaste aqui para colocar as pedras. Que aí vai melhorar muito o meu desempenho. Apesar que eu não estou ruim não, viu, cara? Estou jogando normal aqui. Até que estou matando o pessoal de boa. Vamos dar mais uma olhada aqui no transmog. Só para deixar ele já prontinho para a próxima parte. Aqui é a máscara do Witch Doctor. Colocar ele... Deixa ele bizarrão, vai. Deixa ele esquisito, vai. Deixa ele... Deixa ele assim. Tem dinheiro para caramba ali para gastar. Posso mudar o transmog quantas vezes eu quiser. Não sei qual é o par desse capacete aqui, velho. Mas eu acho que é essa. A calça eu acho que eu não tenho. O transmog dessa calça aí. Mas aí também não tem problema. A gente coloca aqui... Uma mais de boa. Vou colocar essa aqui. O arco mudar o arco. Eu enjoo, meu. Eu enjoo dos arcos. Eu tenho que trocar. Olha, isso aqui é bacana, hein, cara. Mas... Eu não tenho muito arco, velho. Dos verdes eu não tenho nenhum ainda, cara. Deixar isso aqui de gelo. Bracinho. Vou colocar um bracinho. Acho que esse bracinho aqui é o do set. Não sei. Está vendo, porra. A ombreira eu sei que é essa. Não tem como confundir a ombreira. O peito eu acho que é... Cadê? Eu acho que o peito é este aqui. Certo. É isso. Olha o bicho como ficou feio. Misericórdia. É, Zezinho. O negócio está esquisito. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, se inscrevam no canal. Até a próxima. E... Fui. E... 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 Eеждinso.